Sabemos que a atividade física é transformadora, por isso, movimente-se, mas com segurança. De 19 a 27 de setembro, acontece a Semana Move, mais uma oportunidade para tornar seu dia mais ativo. Compartilhe sua participação nas redes sociais. Semana Move, por uma América Latina mais ativa. Saiba mais em sescsp.org.br barra Semana Move. Coordenação Sesc Oi, gente! A Semana Move é uma ação de incentivo ao esporte e atividade física. Nesse ano, o Sesc Interlagos realiza uma ação virtual para as escolas da sua região. Eu sou a Jéssica Maier e eu fui a capitã da Seleção Brasileira de Conjuntos nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e hoje vocês vão ter uma aula de ginástica rítmica. Vem comigo! Na aula de hoje, nós vamos utilizar uma bola. Pode ser qualquer bola que você tiver em casa. Bola de futebol, bola de vôlei, bola de basquete, qualquer bola. A gente vai começar de joelhos no chão e vai rolar a bola de uma mão para a outra. Então vamos lá! E... um... dois... três... quatro... cinco... seis... sete... oito. Agora, a gente vai rolar com o peito e a barriga por cima da bola. Vai colocar a bola aqui na frente dos joelhos, vai colocar o peito e vai lá por cima da bola e vai voltar. Certo? Preparados? Dois... sete... oito... e... um... e voltou... e... dois... e voltou... e... três... e voltei... e... quatro... e voltei. Agora, vamos colocar a bola aqui no peito e vamos rolar pelos braços. Cotovelo apontando para baixo, vai esticar, direcionar o braço um pouquinho para baixo para a bola rolar e vai finalizar bonito. Então vamos lá! Preparados? Sete... oito... e... um... e... dois... e... três... e... quatro... Agora a gente vai tentar com uma mão. Com a mão direita a gente vai tentar rolar pelo braço. É um pouquinho mais difícil. Preparados? E... um... e... dois... e... três... e... quatro... Trocou a mão. Lembrando sempre de trabalhar as duas mãos. E um... e dois... e três... e quatro... Agora a gente vai colocar a bola atrás da cabeça e vamos rolar ela pelas costas. Sem ver agora. Então, ó... deixar as costas bem retinhas, sem casco de tartaruga, para a bola poder rolar. E... um... e... dois... e... três... e... quatro... Muito bem! A gente trabalhou um pouquinho de rolamento. Agora nós vamos trabalhar as quicadas. Em pé agora. A gente vai, ó... quicar e vai recuperar com uma mão. Tá? Vamos começar com a mão direita. E... um... e... dois... e... três... e... quatro... Mão esquerda agora. E... um... e... dois... e... três... e... quatro... Agora a gente vai quicar de uma mão para a outra. E... um... e... dois... e... três... e... quatro... e... cinco... e... seis... e... sete... e... oito. Agora a gente vai tentar quicar com o cotovelo. Então vai quicar com a mão, com o cotovelo... e recuperar com uma mão. Então... preparados? Sete... oito... e... um... e... dois... e... três... e... quatro... Mão esquerda agora. E... um... e... dois... e... três... e... quatro... Muito bem. Agora a gente vai tentar quicar com o joelho. Então vai quicar a bola no chão, rebater com o joelho e vai recuperar com uma mão. A mão que sobra deixa coladinha na cintura para ela não ficar aqui balançando. Então vamos lá. Sete... oito... e... um... dois... três... quatro... Mão esquerda e perna esquerda agora. E... um... e... dois... e... três... e... quatro... Muito bem. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho de lançamentos. Como em casa a gente não tem muito espaço, a gente vai trabalhar com os joelhos no chão. E aí a bola vai só um pouquinho para cima. Cuidado para não quebrar a lâmpada, quebrar a televisão e tudo mais. A gente vai lançar com a mão direita e vai tentar recuperar com uma mão. Sete... oito... e... um... e... dois... e... três... e... quatro... com a esquerda agora. E... um... e... dois... e... três... e... quatro... Muito bem. Agora a gente vai lançar com a mão direita e vai recuperar atrás da cabeça com as duas mãos e vai rolar lá para baixo. Preparado? Sete... oito... e... um... e... rolei... e... dois... e... rolei... e... três... rolei... e... quatro... e... rolei... Leio... muito bem. Agora a gente vai lançar a bola por baixo do outro braço. Vai esticar o braço direito lá na frente e com a mão esquerda eu vou lançar por baixo do braço. Então vamos lá. Sete... oito... e... um... e... dois... e... três... e... quatro... Muito bem. Outro braço agora. E... um... e... dois... e... três... e... quatro... Vamos levantar agora. A gente vai tentar lançar a bola por debaixo da perna. Então ó... vai elevar a perna direita, lançar por debaixo e recuperar. O começo é um pouquinho difícil, quem ainda tiver dificuldade, for pegar com as duas mãos, não tem problema. O importante é não deixar a bola cair. Preparado? Sete... oito... e... um... e... dois... e... três... e... quatro... Outro braço agora. E outra perna. Um... e... dois... e... três... e... quatro... Finaliza. Agora eu tenho um desafio para vocês. Nós vamos lançar a bola e tentar recuperar atrás do corpo. Então ó... eu vou lançar e vou recuperar. E daqui eu vou mandar lá para frente. Certo? Ó... tem que deixar o bumbum bem durinho, não pode pôr o bumbum para trás, senão a bola quica e rola para longe. Então vamos lá. Sete... oito... e... um... e... voltei... Um... e... dois... e... voltei... e... três... voltei... e... quatro... e... voltei... Muito bem gente! Hoje vocês tiveram uma aula com a bola, que é um dos aparelhos da ginástica rítmica. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.